Música 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 Realmente é mais um momento de emoção Esse pouco tempo que passei aqui foi uma experiência, uma emoção De estar vivendo e sempre dizendo que na hora que saí da Câmara até chegar à Prefeitura Eu sinceramente não conseguia me conter por pensar uma coisa de certa forma bacana Para ficar para a história, porém ocupando o cargo de uma cadeira que era de uma pessoa tão amiga, tão querida Que tanto fez por volta redonda, tem um legado, tem uma história como deputado, como prefeito Homem honesto, digno e trabalhador E o compromisso que ele tem por volta redonda Eu agradeço a todos também pelo carinho que me receberam na Prefeitura Todos os secretários, todos os funcionários, a população em geral Que são muitas manifestações que vêm E concluo dizendo, Deus dá honra a quem tem honra Muito obrigada Quem está vendo aqui hoje, nada mais é do que a vontade popular A maioria da população de volta redonda, assim o que é, o neto prefeito É também, é uma questão de justiça, né? Tendo em vista até que o Ministério Público, nós ganhamos isso na primeira instância De forma que a maioria das pessoas e a justiça, em parte, quer a presença nossa aqui Em relação a isso E num momento muito estranho, né? Ao mesmo tempo que a gente via o prefeito Neto ser afastado da Prefeitura de volta redonda Por tudo que ele fez Por nós termos aqui, durante quase 20 anos, os mesmos outdoor Funcionando 365 dias no ano Já tivemos várias eleições Nada aconteceu nas outras eleições, os outdoors estiveram presentes Do nada, os outdoors foram motivo para afastar o Neto E a gente, num dia do afastamento do Neto Da cassação do mandato popular A gente vê a Câmara de Deputados Abrigar um prisioneiro de algemas E não caçar esse deputado Olha só que coisa, né? Que incoerência no Brasil A sociedade está se mexendo muito, né? O povo está se mexendo O povo quer realmente seriedade E pode ter certeza Prefeito Neto Nós temos seriedade em volta redonda Tá? Gente, boa tarde Boa tarde Boa tarde, gente Boa tarde Eu Eu queria Primeiramente Agradecer A Tereza E todos os vereadores Que foram sempre nossos parceiros Que têm nos ajudado a governar essa cidade Queria estar O meu vice Dizer da honra e da alegria De tê-lo como vice-prefeito Hoje é um dia Hoje é um dia muito importante pra nós Não só por isso Mas o seu Foi operado hoje Graças a Deus Se passa muito bem Eu queria Agradecer A toda a minha equipe A todos os Os nossos amigos A todos os funcionários da prefeitura Agradecer Aos nossos advogados O Gustavo Ao Caio A doutora Leusa Agradecer Muito, muito, muito Principalmente, gente A população De volta redonda Todos sabem que Nós já fomos Eleito e reeleito Por quatro vezes Mas Esse retorno nosso Com essa liminar E nós sabemos Que é uma situação provisória Eu nunca Pelo menos Nessas últimas Quatro vezes Que nós ganhamos a eleição Eu recebi Tanta demonstração De carinho De consideração Da população Da minha cidade E de fora De volta redonda Eu Na última eleição Fiz uma promessa De jamais decepcionar A população De volta redonda Esse carinho Aumenta Mais ainda A nossa responsabilidade A minha E do Paiva De não decepcionar O povo da minha cidade Eu acho que todos Que estão aqui Volta redonda Do ar Córnio Logicamente Né Nós sabemos Que Houve alguns Outdoors Que nós até esquecemos De tirar Teve um lá Na perto Que está até hoje Lá 416 pessoas Voltaram A enxergar A vida Com outros olhos Agora Isso tudo Gente Essas acusações Todas São do primeiro turno E eu prometo A vocês Mais do que nunca Governar A nossa cidade Para o povo De volta redonda Volta redonda É uma cidade Diferente Nós conseguimos Avançar muito E vamos continuar Avançando Não tem como Dar errado Uma cidade Que tem um povo Que nós temos Um povo Que acredita Na sua cidade Eu tenho certeza Absoluta Que tanto eu Como o Paiva E toda a nossa equipe Jamais iremos decepcionar O povo de volta redonda Muito obrigado Um beijo